o salve galerinha bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal eu sou funk christian 14 e sejam bem-vindos para mais um vídeo de fórmula 2012 e hoje é do brasil q1 q2 e q3 as qualificações no brasilzão bom até que enfim né dessa vez eu não tô faz tempo que eu não tô é não faz algumas semanas atrás que eu não tô fazendo mais vídeos eu ia fazer esse vídeo na semana passada mas eu meio esqueci eu não fui pra casa do meu pai mas eu vou hoje mas sim eu vou hoje eu vou deixar eu vou fazer a corrida amanhã que vai ser a nossa última corrida da nossa temporada de fórmula 1 2012 então vamos fazer a nossa última treinamento a nossa última qualificação lembrar vocês que estou jogando no controle playstation 3 estou jogando jogo em inglês que dá em breve eu vou vou fazer a segunda parte de fórmula 2012 só que só que dublado vai ser português tá eu não sei não sei quando vou ter o jogo o jogo primeiro dublado em português tá mas vamos começar interessa né estamos na canhão mas qualificação 1 a nossa primeira qualificação já começa aqui tudo bem eu estou com os pneus médios de faixas brancas só fazendo só acelerando demais deu uma escorregadinha calma aí tem que tá indo tudo bem passando a curva do s de cena o petróleo não velho é vida ali petróleo nos atrapalhou velho e logo no começo fazendo essa curva aqui não foi não tem outro redadalho também de novo é o que é E aí é tudo bem até agora só foi ela pegou a escova e a pasta desculpa aí que a minha avó tava falando se eu tenho pegado a escova mas não né mas também porque eu não avisei né é ela é na próxima vez quando for a corrida do Brasil vou avisar sim continuando para o que tava aí para o que tava né meu deus do céu mano galera eu vim tendo petróleo me atrapalhou velho mas calma fica tranquilo que só foi ele só ele que me atrapalhou tá mesmo assim acho que vocês podem conseguir agora agora tô ativando o fogo né isso também porque o circuito no petróleo não tivesse me atrapalhar né aquela coisa lá eu fiz um minuto dezessete uma pena mas tá aí mas tá aí né minha câmera tá dando uma merda uma menos tudo bem mas tá tudo bem né dá para enxergar aí dá para enxergar aí olha só mesmo assim vou tentar dar mais um zoom aqui um pouquinho não acho que melhor afastar né acho melhor botar no outro lado para ver se pega bem melhor se fosse naqueles coisas lá e sim sim mas desse jeito é até que dá certo até que dá certo até que deu certo né deixa eu dar uma olhada aqui de perto tá pegando com a câmera aqui e aí é tudo bem agora só falta diminuir aqui um pouquinho e sim e sim vamos vamos continuar agora sim as que eu tô na que dois eu agora estou com os pneus macios e faixas amarelas você vai para a volta lançada quando você já começa você já começa fazendo a curva aqui e se você quiser ativar o DRS ativo ou não precisa essa aqui você ativa ativo o cash logo na sexta marcha não na quinta na verdade gasta tudo e aí sim fica melhor para você conseguir fazer uma rota rápida aliás uma equipe boa né uma equipe do sharp também ativo o DRS fez a curva de Senna ativo se você quiser ativar o DRS aí ou ou não é se você quiser você sabe fazer aquela curva com o DRS freia na placa de 50 faz essa curva aqui tranquilamente continua com o DRS ou senão você ativa freia na placa de 50 de novo continua ativando aqui você faz a curva de boa aqui você ativa o DRS de novo de novo o DRS olha só eu estou fazendo agora curvas com o DRS olha só eita droga agora sim na quinta marcha você continua ativando gastando a mesma coisa faz a mesma coisa você gasta todo o cash e você vai conseguir fazer a sua volta rápida que é sempre o mesmo que eu faço a maioria das vezes esse foi o meu tempo de volta eu fiz um minuto dezesseis facilmente a gente vai para T3 que eu fiz é eu fiz um minuto dezesseis seiscentos e três milésimos olha só olha só até que olha só Sérgio Pérez em quarto até que no finalzinho o Alonso está dando uma melhoradinha né que sempre chega em quinto né é até que está dando uma melhorada mais uma vez agora nas últimas corridas o Vettel sempre tem que estar em segundo mas na corrida com certeza ele não vai mas vamos ver se ele vai conseguir né se ele conseguir chegar no meu pódio aí eu digo já é campeão mas não já é campeão né só mas depois dessa corrida ela já vai ser oficialmente grande a grande campeã Bruno Senna termina o décimo sétimo e o JL aqui quase velho se ficar no limite ou seja em décimo ele conseguir ir para Q3 ele vai ser bem melhor do que o Daniel Ricciardo mas vamos descobrir na corrida quem vai ser o melhor da Toro Rosso ou da Sauber com certeza a resposta já vai para o Pérez ele realmente vai ser o melhor da Sauber da Lotus é sempre o Grosjean né vai chegar em segundo a maioria das vezes chega em segundo então chega de blá 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 vamos para a última qualificação ou seja o famoso Q3 tomara que na corrida não chove porque se chover já era já era eu ia estar ferrado eu ia me ferrei de novo com os pelos macios e eu vou deixar vocês a compartilhar uma volta nesse circuito mas antes deixa um like se inscreva no canal comenta aí nos comentários e compartilhe com seus amigos agora eu já volto um Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo, como sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.